Música para animar os voluntários Pelo menos 30 pessoas se revezaram no primeiro domingo de mutirão para revitalizar o calçadão do Estrela do Sul um prolongamento de 5 quadras da rua Madame Butterfly O pessoal que está trabalhando conosco voluntariamente eles não são da área, não são pessoas qualificadas mas tem um esforço, então a gente tem que se desdobrar um pouquinho mais atende um aqui, outro ali, mas está indo bem Quem não pôde pôr a mão na massa colaborou de outra forma Eu, por exemplo, só posso agora por enquanto dar uma água, um café mas na hora que for outras coisas que der para me ajudar mais, vou ajudar A primeira articuladora da obra foi Dona Ilza moradora do bairro que há anos desenvolve um projeto de musicalização com idosos Comecei a gente falta de algumas pessoas que participavam com a gente eu procurei saber o porquê da ausência deles descobri que era falta de acesso por causa desse calçadão que estava obstruído Conforme a comunidade, o antigo calçadão foi destruído em 2009 para obras de drenagem com recursos do PAC e desde então acabou se tornando um depósito de lixo e entulho Com falta de iluminação pública, oferecia ainda risco à segurança da população O projeto, executado agora com autorização da prefeitura teve o estudo técnico feito pela equipe de um vereador Nós fomos trocar uma ideia com o secretário da Semarco, da Semadur com o pessoal da Planurbe, da Berenice Eles adoraram a ideia também, então nos auxiliaram até nessa questão porque eles têm programas de sustentação, de sustentabilidade e se comprometeram a também integrar o projeto em si Então foi daí que tudo começou E no mais, foi a própria comunidade que agora está executando esse projeto A passarela vai ter dois metros de largura com piso tátil no meio Grama e mudas de plantas serão colocadas nas laterais O local, que fica próximo a uma praça e a uma escola vai ter ainda um espaço de convivência e os muros no entorno vão ganhar formas e cores Convidar alguns alunos da escola do Ivan Conselho Dias na qual eu trabalho lá também e vamos fazer uma pintura mural aqui pintando o muro junto com o rapaz que quer fazer o grafite A intenção dos moradores é concluir a estrutura de cada quarteirão em no máximo dois domingos de mutirão para que pelo menos o grosso da obra seja entregue até o fim de agosto quando o bairro Estrela do Sul completa 35 anos A gente vai poder ter uma área de lazer uma tarde de terapia também para a nossa melhor idade e uma integração com os vizinhos isso é maravilhoso A gente convida principalmente os profissionais da área que nos ajudem Nós temos várias pessoas aqui no Estrela do Sul que são profissionais que podem então nos dar força para sair mais rápido Esse é o objetivo do outro tipo do outro tipo do outro tipo Obrigado.